Olá turminha, vamos para a nossa aulinha de hoje, a nossa aulinha de hoje é de literatura, que legal, é o dia da nossa história, as aventuras do sapo sué, que legal né, eu acho que esse sapo fez muitas aventuras, tia jovem me dá um livrinho tá mamãe para casa, para você sentar junto com seu filho ou sua filha para contar a história, vamos lá, olha o sapo sué, o sapo sué morava num lago bem grande, com os outros sapinhos, mas o sapo sué queria aventura na floresta, mas que sapinho não é, ele saiu do laguinho e foi à procura da aventura, mas ele teve muitas aventuras, mas ele encontrou, você não sabe quem, olha, a cobra, mas o sapo não tinha visto a cobra, e o sapo convocou a conversar, oi dona cobra, tudo bem, e a dona cobra só, só que dona cobra estava pensando fazer o que, comer o sapo sué, comer o sapo sué, ai meu Deus, o sapo sué tem que sair daí logo, o que que ele fez, quando a cobra foi, se aproximando, o sapo sué chutou um galho de ar e ficou na boca da cobra, e ela ficou sem poder, agoniada, ai o sapo sué correu, e continuou a sua jornada pela floresta, mas chegou a noite, ele estava cansado, agarrou no sono, ai apareceu durante o dia, o pescador, e o sapo sué, e o sapo sué lá dormindo, ai o pescador escutou aquele barulhinho, e foi lá e olhou, mas era o sapo sué, ai o sapo acordou assustado, e o pescador, não tenha medo não, seu sapo, eu não vou fazer mal não, e o sapo, e o que que você está fazendo aqui, é porque eu estou conhecendo, tendo aventura, e é, mas você não tem chulé, né, o sapo tem chulé, o sapo sué não gostou disso, não, a gente não tem chulé não, eu não tenho chulé não, isso aqui é a musiquinha que aparece nas festas de criança, na escola, aquela musiquinha, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé, essa foi a nossa história de hoje. E aí E aí